Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou Fábio Gameplays Eu gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? E bom família, hoje tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo de motos brasileiras para celular Família, esse jogo tá sendo desenvolvido pelos meus dois parceiros, o Hard 012 e o Rick Silva Olha o menu desse jogo, rapaziada, muito top, mano, olha o personagem mandando ali, ó O boa pra nós, sinalzinho camão, tá ligado? Tem várias motos no jogo também, tem essa Start e essa XRE, tá ligado rapaziada? Várias motocapelo, mano, tem essa outra aí da BMW, eu acho, né? Olha esse menu, cara, quando você entra pra trocar de moto, aquele fundo lá, né família, muito chave Dá um liguzão, família, na câmera, primeira pessoa do jogo, mano, muito chave, tá ligado? Esse jogo aí vai ser melhor do que o MX Bikes e celular, né rapaziada? O jogo brasileiro aí, várias motos ao grauzão, pega rapaziada, você tá doido? Tem até rua do grau no jogo, mano, então o jogo tá bem completo, família, vai lançar esse mês ainda Então, mano, eu quero ver vocês deixando muito like nesse vídeo, cara, que esse jogo merece, né? O jogo de motos brasileiras, lançamento E pode ter certeza, rapaziada, que esse jogo vai bater de frente com vários jogos Grande aí, né mano? Celular que tem, né? Aqui tá bem diferenciado, rapaziada, tá lembrando muito os GTA que o Hard, o Rick solta Imagina se eles conseguissem botar essas animações aí, rapaziada De quando você puxa a moto pro lado e pro outro, tá ligado? O personagem se movimenta junto Seria muito bacana, igual no GTA que vocês tão vendo aí, né família? Cê é louco E rapaziada, esse jogo tá bem completo, mano Jogo com rua do grau, jogo com favela, tá ligado? Primeira pessoa E esse jogo lembra muito o MX Bikes, tá ligado? Só que de uma forma melhorada, uma forma brasileira, né família? Então, mano, vamos aguardar esse mês aí Porque no lançamento, família Os meus parceiros, Hard e o Rick Vão mandar pra mim, rapaziada Quando esse jogo lançar, mano Assim que ele lançar Eu vou ser um dos primeiros a trazer pra vocês aqui em primeira mão Então, rapaziada, eu quero saber O que que vocês acharam Essas imagens aí, com esses vídeos que eu soltei pra vocês Eu quero ver qual é a sua opinião, mano O que que cê acha que falta nesse jogo, tá ligado? Pra mim o jogo tá bem completo Faltam só alguns ajustes, né rapaziada? Botar um analógico, tá ligado? E eles vão botar também, família, trabalho Vão botar os pedestres Mas se é com calma Eles vão soltar a beta pra vocês Assim que eles soltarem a beta, rapaziada Eu já venho aqui e já libero pra vocês Fechou, meus parceiros? Então é isso, rapaziada Um forte abraço pra geral aí Muito obrigado, geral, que eu comprei até aqui Tamo junto mesmo Deixa muito like Segue os caras aí nas redes sociais deles, beleza? Desse jogo tem tudo aí, mano Instagram, tá ligado? Os caras tão fazendo até um site E é isso, mano Tamo junto Até a próxima E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada